E aí pessoal do canal Dance Mais Online, estamos aqui no maior festival de dança do mundo. Estamos aqui com a Marcele, Eli e Elson, que são de... Macapá, Macapá. Logo ali, do outro lado do país, que vieram aqui prestigiar o festival de dança de Joinville. Nós tivemos, eu e a Francine, que está aí atrás da câmera, tivemos a grata oportunidade de conhecê-los na oficina que ministramos aqui no festival de dança, uma oficina que é a de dança de salão. Chegamos ali na sala, o pessoal optou por samba, então a gente teve uma vivência de samba de gafeira. Como foi para vocês? Foi maravilhoso, um aprendizado a mais. A gente faz um pouco de dança de salão lá em Macapá, na companhia passo a passo. E hoje nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais, conviver com pessoas também de outros estados. A experiência que a gente queria ter de outro estado, vir dançar em outro estado. Mas a gente, eu amo dança de salão, já acompanho o canal, faz tempo já. E o meu sonho era estar aqui mesmo e fazer dança de salão, balé. Legal. Quem é o professor lá da... É o Rogério. O Rogério e a Tatiana Negrão. Sim, a Tatiana Negrão. Um abraço para você, Rogério e Tatiana. Vocês que estão aí difundindo a dança de salão. Estão aí oportunizando que novas pessoas aprendam essa arte, que faz as pessoas se encontrarem. Um grande abraço a vocês e parabéns pelo trabalho. Olha a sementinha de vocês aqui no Festival de Dança de Joinville. Vocês se desenvolvendo e, quem sabe, dando novos frutos no futuro. Muito grato pela participação. E assim, uma dica para quem ainda está pensando em entrar na dança de salão, o que vocês diriam? Pode vir. Pode vir. Venham, pratiquem. Isso aqui é apaixonante. Eu estou há aproximadamente três meses que comecei as aulas. E assim, é completamente apaixonante isso aqui. E pratique, pratique. E depois que vocês começarem, não vamos querer parar. Difícil é o primeiro passo, né? É ir lá, se matricular, fazer a primeira aula, começar. Depois é só continuar. E aí, usufruir de todos os benefícios. Qual o principal benefício da dança de salão que você sentiu assim para você? Para mim foi a interação com as outras pessoas. Eu conheci muitas pessoas, tive muitos amigos da dança de salão hoje. Que foi para mim, muitas amizades até de fora do estado. Olha, que grande. Olha a nossa aqui. Santa Catarina, Magapá. Santa Catarina, a gente conhece a gente no Rio de Janeiro, de Belém. O que vão fazer é muito bom. Nossa, muitas amizades aqui. A pedra é dançar, né? Que eu era dura como uma pedra. Então. Só o palé. E para você? Para mim, diversão total também ajudou muito no meu relacionamento com a minha namorada. Sabe, está uma coisa assim maravilhosa. Conhecer outras pessoas, outras culturas. Está sendo ótimo. É isso aí. Então, se você ainda não pratica dança de salão, aí. Algumas dicas e um incentivo para você começar agora. Então, se você pratica, que bom. É só continuar, continuar se aperfeiçoando. E aí, estimula outras pessoas ao seu lado a fazer dança de salão também. Porque é tudo de bom. Um grande abraço. Muito grato por vocês estarem aqui na nossa cidade. Um bom retorno a vocês. Aproveite o festival. Ainda vocês vão ficar aí mais alguns dias. E nos vemos no vídeo de amanhã. Tchau. 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 Tchau.